Meu nome é Luz Carlos Rodrigues, eu sou um gaúcho ciclista que estou fazendo um percurso ciclista pelo Brasil e alguns países limitosos como o Brasil. Pra mim é uma coisa muito importante. Eu saí de Canoas do Rio Grande do Sul, indo para o Acre. Então pra mim é uma coisa muito interessante, né? Eu já fiz o Brasil e oito países pela segunda vez. Então isso é uma coisa que eu estou fazendo, é um sonho na realidade. E eu também gosto de mandar uma manchagem para os jovens do nosso Brasil, aqui de Iguatú. Realize seus sonhos para não fazer mais tarde de errado, mais tarde, para não se arrepender. Esse é o meu alerta. Agradeço muito ao povo daqui de Iguatú e da Rádio Liberdade e a todos os presentes daqui. Obrigado.